Muita gente tá aí em cima de você? Não, pô. Quase ninguém, poxa. Por quê? Não sei. Ele é muito sério, né? Sério. Como as pessoas em ouros não... Não vêm, assim? Oi, oi. Com ouro, sabe? Tipo, você usa ouro, né? Tipo, ouro, sabe? O colar de ouro, né? O dente é de ouro. Chama a atenção, né? Você tá se sentindo atraída. Para, não, para. Eu sabia que ela vinha com essa. Gente. Eu, hein? Eu só tô falando só, sabe? Você que é superadúltera. Todo dia ela quer trair namorada. Não sou nada, achei que eu ia falar adulta. Eu já tava concordando. Você que é superadúltera. Mas ela é adulta mesmo. Todo dia ela quer trair namorada dela. Eu, hein, que idiota. Nossa, um convidado. Você não tem o menor respeito, né? Amiga, para de fazer... E aí, um convidado novo aqui, cheiroso, sabe? Um convidado cheiroso. Não! É que ela tá ficando falando essas coisas e me deixando... Já tá querendo abrir, né? É. Brincar muito. A blogueirinha tenta abrir o relacionamento dela todo dia. Todo dia. Vem uma pessoa nova aqui, ela tenta. Vai, não pode falar nada. Vai, amiga. Continua a sua entrevista. Não, eu perguntei, né? Porque, às vezes, tipo... Pô, a pessoa vira cantora. Cantor, né? Tipo, começa a vir, né? Chegar assim, sabe? Gente, se jogando. É, não. É sério. Você sente a galera muito... Não tem como falar que não. Mas mudou, né? É, né? De antes para agora. Bastante, óbvio. Muita você também, pô. Antes de você estar estourada na internet. Ah, fala sério, amigo. Nada. Sim. Quem dá mais em cima de você? Mulher ou homem? Os dois. Os dois? É. E de você? Acho que é mulher. Mulher, né? Dá mais em cima. De você, Bloggs. Mulher. É? Não, dá de cima de todo mundo, né? De você, ó. Você entra na bio quando o poste dá de cima de você? Quando alguém dá de cima de você, você entra na bio? Na bio da pessoa? Não me interessa. É. Não, eu entro para ver todo mundo. Aí tem assim... Você é louco! Versículo. Tu não entra, não. Casada, casado. Como que você entra, ó? Você tem milhões de seguidores, como é que você vai ver as pessoas que te dão moda? Não, é que você tem aparece, aparece no restrito. Ah, tá, entendi. Você clica, você vai ser uma na cara de pau, né? Casado, gente casada. Mas eu acho que as pessoas veem a gente numa vitrine tão intocável. Que acha que não vai ver, né? As vezes até o marido sabe que ela tá, tipo, mandando mensagem ali de brincadeira, porque sabe que nunca vai responder, sei lá. Eu só vejo, não respondo. É. Não, dependendo da mensagem. Não, não tem como responder. A Ana responde. Eu não respondo, não. Não responde, não. Eu não respondo, não. Mas as pessoas não dão em cima de mim. Não, já percebi, né? Eu nunca te vi com ninguém também. Eu sou discreta, já te falei. O racismo que é discreta. Deve ser igual a nós, falando que ninguém dá em cima de nós. Ninguém é que se eu der, se ela é ó. Não, eu que dou em cima das pessoas. Se eu não der, eu juro, amigo. É tão triste. É porque a pessoa, tipo, é curta e poderada, assim, e aí você... Ah, médica, dá com esse escudo pra lá, que eu não aguento essas coisas. Muita gente dá... Não, você já pegou famoso? Já. Quem? Quem? Famo... Famo... Famoze, tá? Primeiramente. Então... Famoze. Aquela pessoa que você falou... Quem falou comigo que eu peguei alguém lá no camarim? Ninguém falou isso, não. Desculpa. Ah, não. Um papão. Ninguém falou isso. Ah, eu vou falar que eu não quero dar biscoito. Ah, não. Não quero dar biscoito. Todo mundo vem com essa história aqui. Você falou mesmo? É? Teve esse assunto mesmo lá? É, acho que você tava. Acho que tava... Não, não presta atenção em vocês, não. Mas teve? Teve. Viu? Você não presta atenção no que acontece no camarim? Não, pra... A gente se ferra aqui. Pra justamente, gente, o perro tá aqui, sabe? Exatamente. Isso é algo espontâneo. Espontâneo. É, é. Porque hoje em dia é tudo assim, né? Mas foi mais de um famoso que você já pegou? Já, ué. Gente... A farofa tá aí pra isso, né, gente? Ah, é verdade. Não, mas fora a farofa, que tipo, pelo menos um relacionamentozinho, assim, sabe? Eu não tô te entendendo. Parece que você sabe alguma coisa que a gente não sabe. Exatamente, é, exatamente. Mas eu sei, né? Então fala. Não, eu não. Acho que a vida dele, ele tem que falar. Até porque eu não falei quem você pega, né? E eu sei, tá? Eu não pego ninguém. Eu não pego ninguém. Eu não pego ninguém. Ninguém. Ninguém de novela? Ela é explicador. Ninguém de novela, bem específico. Ninguém de novela? Não, nunca. Nunca peguei ator. Não pego global. E atriz? Também não, amiga. E da recorte, tu pega? Nunca pego ator no papel que ela queria. Mas tu pegaria alguém da recorte, se te interessasse? Mas qual é a diferença? Ah, Moisés, assim. Jesus. Eu ficaria meio, né? Mas será? Estranho, sabe? Não tem nada a ver. Eu não assisto, eu não vou saber. Ah, tá. Mas é um negócio que a gente aprendeu, assim, desde criança, assim, sabe? Mas você viu a recorte? Ah, eu vi quando o mar se abriu. Pro pessoal lá passar. Para de ser louca. Eu vi. Desculpa, nesse dia eu não assisti gol. Quando o pessoal, pro pessoal lá passar. O pessoal viu só esse dia, né? Não foi só, não. Foi só. Porque eles anunciaram tanto. O mar vai abrir. Ai, para de falar dessas novelas malucas, sua louca. Hoje o mar vai abrir, gente. Ah, eu vou ver. Para de ser louca. Eu vou ver. Eu quero falar, olha só, não pira não, tá? Vamos falar de Rock in Rio, pelo amor de Deus. Você começa a entrar em umas fritações aí muito loucas. Você viu o show de alguém já? Cara... Você conseguiu curtir no dia do seu show, no caso? Não, não consegui ver o show de ninguém. Ah, eu vi o do Racionais. Gostou? Pô, tá doido. Foda, né? É o show que eu mais espero em qualquer lugar que eu estiver. Muito brabo. Eu gostei muito. Se pudesse escolher um show do Rock in Rio, seria o dele de novo. Mas tem mais algum que você quer ver? Eu queria ter visto tudo de Javan, só que não cheguei a tempo. Puta e merda, foi. Muito bom. Você não viu, amigo? Estava aqui. Cara, eu entrevistei ele hoje. O de Javan. Pô, meu sonho é fazer alguma coisa com o Dijavan. Mano, eu entrevistei ele, eu quase morri. Foi muito brabo. O show dele foi muito legal. Ele é muito fofo, muito fofo. Ele transmite mó par, né? O show dele é muito legal. Muito, 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 muito legal. Mas você vai ver o Coldplay? Se der. Porque às vezes a gente fica na maior correria, né? Pois é. A galera da equipe aí, por favor, do Lennon, tá querendo ver o show do Coldplay, hein? Isaías também, Multishow. Aqui, ó. Tu falou pra mim que vai embora. Tu não vem, não. Tu não vem, não. Tu falou pra mim que vai embora. Você falou pra mim que eu quero ficar. Você falou que vai embora. Eu peguei pulseira. Ele falou pra mim que vai embora. Você não vai embora, não, tá? A pulseira do Coldplay. Você vai acender daqui a pouco. Ah, é a do Coldplay? É, ó. Como é que você pegou? Pediu uma fã. Ela te deu? Me deu. É, gosta do menino, né? Matou lá e... E ele pediu. Quem foi essa fã? Não sei. Ah, que sacanagem. Nem lembra da menina, poxa. Mó vacilo. Não pediu um nome, não perguntou um nome. A menina te deu uma pulseira, tu vacilou. Obrigada, não agradeci a menina. Maira, muito obrigado. Obrigado. Tu vacilou, tu vacilou. Ele deu a pulseira, ele beijou e foi. Mentira, eu ganhei uma pulseira. Ah, da minha mulher. Sabe quem acha que pegou pra mim? Uma Helena. Alguém, ó. Ela roubou de alguém, você precisa ser. É Luna. Já conseguiu pra mim. Luna, minha produtora. Ela trabalha pra você? Aqui no Multishow, ela fica comigo o tempo todo, salvando minha vida. Eu já reparei já, que ela te trata muito bem, sabe? Salva minha vida. Pra mim, oi, tudo bem? Mentirosa! Ela faz assim comigo. Mentira, mentira. Deixa ela sentar aí. É sempre assim. Ela só vem pra voz pra mim. Deixa ela sentar. Solta a da Ana. Ai, que mentira. Ela faz assim comigo. Aquela pulseira era sua. Era, era pra ser minha. Não, não, é pra Ana. Não entra na dela. Não entra na dela, gente. Pelo amor de Deus, que a blogueirinha é descompensada. Isso aí, descompensada. Muito obrigado. É que foi três vezes já que falaram assim. Ah, tem que... Espera aí, né? Estava esperando essa deixa, viu? Muito obrigado. Quem sabe a próxima hora a gente tá aqui, entendeu? É verdade. Você tá louco pra ir embora, né? Você quer ver o show? Quero estar ali, no meio daquele porra. Eu só quero ver se você vai estar mesmo, tá? Duvido. Porque ele vai pra ir embora. Duvido. No meio não. A gente tá no meio do zipão ali. Vai pro outro VIP? Viva, né? Vip. Olha, eu duvido se você ficar lá no meio. Ai, eu não vou pra minha hora, não. Em 2019 eu tava no meio. Eu vou pro meio também. Em 2019 eu tava. Mas o show do Drake eu tava. Você não comprou? Você comprou de cambista, não foi? Eu lembro que a gente fez. Eu também não tinha, não. Eu comprei na hora com o cambista lá na frente. Não, é que eu sou de BH, né? Então, tipo, sempre pra vir pra cá já... É, ia ser mais um custo, né? É, é. Aí Deus abençoe, graças a Deus. É, agora você tá trabalhando. Então eu quero te ver lá no meio, tá, meu amor? Demorou. Isso aí, tu tá ganhando quanto? Só... Para! Então, depende. Cara, ela pergunta isso pra todo mundo que vem aqui. A gente bate a tabela. Porra. Mas eu quero bater a tabela também, aqui na próxima também, a gente sabe? Comparativo. Comparativo. Vai lá, então. E é isso mesmo. Obrigada. Eu não tenho comparativo de nada, não. Você baixou, né? Eu vim por amor, né? Tu não ganhou, não? De crer, não. Eita, gente. Aqui, pra estar aqui agora, sentado aqui? É. Não lembro, não. Só se minha equipe tá me enganando, pode ser também. Você tá louco? Eita. Claro que não. Não se paga por entrevista, gente. Jornalismo sério aqui. Porra, não se paga. Os jornalistas não cobram por entrevista, pelo amor de Deus. Vamos embora. Cara, agora vem cá. Que negócio é esse? Porque Ai Preto tá tocando em tudo quanto é lugar. Graças a Deus. Eu sei por que você botou uma música tão difícil, que eu sempre canto Pedro. Ai Pedro. Eu erro. O pessoal tá cantando por conta do Flamengo agora também, né? Pedro, meu amigo, inclusive. Mostro. Como assim, Pedro? Joga muito. Como assim, Pedro? Pedro jogou no Fluminense, que é muito melhor, né? Mas agora tá jogando no Flamengo. É, não tem o que fazer, né? Fazer o quê, né? Mas é gente boníssima. Pedro joga muito. Foi convocado, inclusive. Olha, na chuva. Gente, o povo tá pulando muito. Dá pra câmera fechar aqui? Fecha aqui, né, galera? Mas a imagem daqui de cima, ó, do nosso glass. Caralho. Ai, tá chovendo, gente. O povo tá pulando de... Ó, ó. Tá fechadinho aqui, ó. É, gente. Tá babado. Enfim. E Ai Ai Preto bombando. Jason Derulo colocou no palco. Tu sabia que ele ia fazer isso? Não fazia, né? Eu tava no... Nossa, é verdade. Ele bocou. Do camarim, do Racionais. E aí comecei a ouvir. Só que pra mim foi... Ah, deve tá tocando em algum lugar. Tocando em algum lugar. Aí alguém veio a mim e falou... Mano, o Jason Derulo tá tocando no palco do mundo agora. Que bizarro. Aí depois que eu fui ver o vídeo e tal. Então, a gente tava aqui fazendo o programa. E aí começou a tocar. Eu falei... Cara! É no show. Aí foi no meio do programa. A gente tava aqui. E ele dançou. Dançou Ai Preto. Camila Cabelo também que vem hoje. Tweetou, né? Ela botou no Twitter. Não tinha visto. Ela botou no Twitter. Ela falou... Ai, adora música. Acho que ela falou bem em português. Ela falou assim, sabe? Falou nada. Ah, essa é música. Ela falou assim. Meio desdenhando. Eu achei. Manda de boa também. Ela falou, tô curtindo. Imagina. Gente, os gringos piram no nosso funk. E vão pirar muito. Deu bom, deu bom. Vão continuar. Chorem. Continuem mesmo. Mas e aí, Lennon? Conta pra gente. Fofocas. Próximos passos. O que você vai fazer? Agora que você cantou no Rock in Rio. Mais passos da minha vida, assim? Profissionais. Mas se você quiser falar de vida pessoal... Cara, eu dou bastante passos. É? Quantos na média, assim? Acho que em torno de 7.300 passos. Caraca, tu conta. Uma caminhada longa. Sim, sim. Caramba. Mas tu... Cara, sobre meus próximos passos, acho que tem alguma... Tem músicas pra sair também, né? Ah, tem bastante coisa. Não vai dar spoiler nenhum pra gente, já viu? É, eu tava querendo lançar um disco esse ano, só que eu acho que... Ué, você já tem um monte de música pra lançar um disco, já dá, né? Então, mas o disco, eu não gosto só de juntar as músicas e soltar o disco. Você quer fazer um projeto... Eu gosto que as músicas façam, tipo, sentido umas com as outras, sabe? Sim, sim. E esse disco eu quero vir numa outra pegada diferente do que eu tenho lançado e tal. Pô, mas você tá trabalhando muito agora, né? Pra parar e criar um projeto. Não, bastante parte das músicas que eu vou lançar no disco já estão prontas. Ah, tá. Mas é o lance de gravar e de gravar o clima e de... É, então, não tá produzido, gravado e tal. Exato, é. Mas já escreveu? Já escrevi 80%. Que isso! Mas, tipo, pro ano que vem, então, né? Eu gosto muito de escrever, então eu fico o tempo todo escrevendo. É no caminho pra cá, é... No aeroporto, em avião, em hotel, em qualquer lugar, eu gosto de escrever. Tem capacidade, amiga, de escrever música? Eu escrevi o meu álbum. Qual é o conteúdo, assim? Ah, são músicas que eu escrevi de 1 a 5, a 15 anos, né? Que falava da minha vida, assim, da época da escola. Tem conceito. Tem que amarrar, né? Eu imagino. Não, é sério, Ana. Não, é sério. Por que você fica desvalorizando o meu trabalho sempre? Eu não desvalorizo o seu trabalho. Só porque ele é viral e eu não? Não, eu não desvalorizo o seu trabalho. Eu sou conceito, underground, tá? Sim, você é emo, né? É. É, você é... Super underground. E o que você achou do show da Ivor Lavigne ontem, amiga? É pra falar a verdade? É. Verdade mesmo? Claro. Menina, você tem que ver o que aconteceu. Hum. O... Ai, será que eu falo? Ai, eu vou falar, vai. Vou falar, então. É... Ai, tava um pessoal querendo assistir ali, entendeu? Ah, não posso. Isso. E aí foi, não deixaram. Hum. E aí, uma dessas pessoas... As pessoas eram o João, né? Que ia entrevistar. Na hora, o Segurança não deixou. É... A Dai, que abriu o show dela em São Paulo, também não deixou. Ai, tava os assessores deles. E tinha uma máscara especial, sabe quem? Hum... Elba Ramalho. Elba Ramalho tava lá pra assistir o show da Ivor Lavigne. Hum. E não deixaram a Elba. É... Pra lá. Mentira? Não deixaram. Quê? Barraram a Elba. Barraram a Elba. Que isso? Barraram a Elba. Quem te contou isso? O pessoal. Nossa, ficou todo mundo louco. E aí, tipo, a Avor só saiu... E você viu que a Elba tava com o cabelo igual da Avor, né? Então. E o pessoal... E aí foi barrada? Foi barrada. Ela botou o cabelo. Porque teve a homenagem, né, de 1985. Sim, sim. E ela fez o show com o cabelo igualzinho ao da Avor. Ela foi lá pra beira do fosso e não deixaram ela entrar? Não deixaram. E a Elba só saiu quando começou a tocar a música. Ela só saiu da van quando começou a tocar a música. Sim, isso eu sei. Porque a gente conseguiu pegar uma entrevista, inclusive, exclusiva com ela. Super na cagada. E isso foi antes do show. Porque depois... Ela tomou fazer a entrevista lá com a... Laura? Com a Laura, é. Depois? Depois do show, que a Laura conseguiu fazer a entrevista. Foi antes. Não, foi depois. Foi antes. Eu falei com a Laura hoje. Ela falou pra mim que foi depois. Que foi quando ela saiu toda animada e tal. Saiu da van. A Laura me falou que foi depois. Ela parou a van. Cara, tem umas fotos bizarras. Tipo assim, os seguranças lá do palco Sunset. Não tem aqueles corredores? Sim. Eles ficaram fazendo, tipo, corredor humano, tampando as entradas. Eles tamparam tudo. Fosso, corredor, boca do palco, antes do show. Porque, tipo assim, ninguém podia passar. Esquece. Eu não sei o que que se rolou. Você faz isso também no seu show, assim? Não, eu só tento passar. Eu só quero entrar. Eu só quero passar. Posso subir no palco? É, cada dia é mais difícil. Fazer. Mas tá bom também. Não dá pra reclamar. É isso. Tem que curtir. É a parte do seu avançando. Vamos embora. Bom, já vamos nos despedir de você. Muito obrigada. Muito obrigada. Me chamou alguém pra conversar com o outro, mas tranquilão. Da próxima a gente marca de ser amigo com o Marcal. Tô brincando. Obrigado, pessoal. Meu Deus. Faltou alguma coisa que você quer falar? Não, faltou nada. Ah, pede um cachê pro pessoal. É. Um cachê é sempre bem-vindo. Assim, é mínimo, né? De 150, mas eu acho que faz diferença. Reais ou mil? Mil. Brincadeira, reais mesmo? 150 reais. E o vale-lanche? Dá pra comprar um lanche? Tem um lanche do Multishow, se você quiser. Mas aí eu tenho que ganhar o dinheiro e comprar o lanche? Não. Eu passo embora. Acho que a gente consegue te arrumar. Não, você tem que ser assinante do Globoplay só. Globoplay? Assinando o Globoplay, é, vão fazer sua assinatura. Mas a gente vai desenrolar um cachêzinho pra você, pra essa entrevista. Mentira, gente. Pelo amor de Deus, eu sou jornalista. Isso dá o maior problema. Mas eu nunca fiz gente jornalista. Como assim? Você não é jornalista não, Ana. Sou sim. Você fez faculdade de jornalismo? Fiz. Ah, fez. Eu fiz também. Pois é. Só você que não fez. Mas eu também. Eu parei no quinto período. Eu também. Tô brincando, não fez não. Eu parei mesmo no quinto. Eu fiz a administração. Eu fiz, eu fiz até o quinto. Tô querendo render um assunto aqui, mas já vai ter que acabar. Vai. Se a equipe quer que você vá embora. Eles falaram, pelo amor de Deus, libera o Lennon. Eles só tão falando merda. E a gente vai te liberar. Acontece. A Jojo não quis sair daqui hoje. Sério? É. Todinho. Todinho, é. Ele é um amor demais. Mas aí, no seu caso, se você quiser passear, a gente tem um rooftop aqui. Vai lá beber. Ah, não, você não bebe. Não bebe, vai. Então vai lá comer. Comer ou como? Vai comer, vai lanchar, beber uma água. Come? Muito. Eu tô com fome. Eu também tô morrendo. Por que você não come o lanche do Multishow, né? Não queria ficar com a minha encheca. Muito obrigada, viu? Obrigado, obrigado, pessoal. Um prazer. Gente, pessoa que se apresentou no Palco Santos. Obrigada, viu? É nóis. Beijinhos. Aproveite. Tchau.